Sol. É dia? Você vai deixar a gente no Brasil? É isso? Vou ficar com vocês. Eu vou começar uma vida nova no Brasil. Agora é pra sempre. Eu vou ficar com vocês. Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais, você que um dia eu amei demais. Você que ontem me sufocou de amor e de felicidade. Hoje me sufoca de saudade. Você que já não diz pra mim as coisas que eu preciso ouvir. Você que até hoje eu não esqueci. Você que eu tento me enganar. Dizendo que tudo passou. Dizendo que tudo passou. Na realidade aqui. De nada só. Você que eu tento me enganar. Dizendo que tudo passou. Dizendo que tudo passou. Na realidade aqui em mim. Você ficou. Você ficou. Dizendo que tudo passou. Dizendo que tudo passou. Dizendo que tudo passou. Eu espero dizer se você ainda me quer. Minha bateria vai cair. E quando é que você chega? Em algumas semanas eu arrumo a minha vida e vou te encontrar. Eu te espero. Eu te amo, Tony. Eu te amo. Seja feliz, Blanco. Seja feliz, Blanco. Eu nasci aqui. Eu sou assim desde que eu nasci. Júnior! Madrinha, desculpa. Como é que é? Ele é gay. Qual é o problema? Ele é gay? Algum problema? Não, não. Ninguém fala nada aqui não, madrinha. Eu não quero saber de uma brincadeirinha, de um comentário maldoço sobre esse assunto, hein? Nem de vocês e nem de boiadeiros inteira. Meu filho é um homem maravilhoso. É bonito, é lindo e cheio de qualidades. E puxou a minha ainda, donado. Tem coragem pra assumir quem é. Não é, meu querido? Sem temer a língua dos outros. Ah, tá bom. Eu e, madrinha. Júnior, gay? Gay! Gay! Com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter um filho gay. Vocês já acabaram de lavar a louça? Então, pra cozinha, às três, por favor? Vamos lá, gente! Oh! Qual é o problema? Não tem novidades nenhuma aqui. Pronto, vambora. Vambora, vambora às três, tá? Tchau. Como é que você me enfrentou, seu danado? Não pôs a sua vontade aqui, né? Esse é meu Júnior. Te amo, viu, minha mãe? Também te amo, viu? Bom, é isso. Disse tudo. Você é ótimo. Eu já mostrei pra dona Janira que sou ótimo, sim. E eu tenho certeza que eu vou provar pra você o quanto eu sou competente também. Tenho certeza disso. Sabe, Ursula, eu... Eu adorei a tarde de hoje. Eu também. E em todos os sentidos. Você está preso. Era uma cilada, Lara. E você? Polícia, querido. Alex. É, não foi por falta de aviso. Mas eu tenho que lhe agradecer. Você me proporcionou o benefício da delação premiada. Isso vai me ajudar tanto nos meus processos aqui no Brasil. Vamos. Não disse que um dia nós íamos dançar juntos aqui? A senhora acaba comigo assim, dona Nelta. Obrigado, viu? Eu lamento, eu sou completamente crido de novo pela senhora, viu? Seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade, da felicidade. Dos instantes que juntos passamos e promessas juramos. E viver os momentos de sonho e de paixão. Das palavras loucas e lindas do coração. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, vou deparar do tempo nessa hora. Meu amor, meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, vou deparar do tempo nessa hora. Pra nunca mais eu ver você partir. Estamos aqui para celebrar a reunião de Esleire e Feitosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo e feito, meu beijo, eu toco batom. A sensualidade da raça é um dom. Farinha, o que que tá acontecendo? As lindas e feitosas vão se beijando, prazer. Quem é que levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Queto. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Queto. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo e feito, meu beijo, eu toco batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu, é bando, é tudo de bom. Quem é ela que vai todo dia na capela? Fazer oração, acertei vela. Dizer que ela sei ela por mim. Me importaram que a menina não fosse a donzela. Mas quando ela está na janela, sempre joga beijos pra mim. Me importaram que ela vem com o meu chameiro. Bom dia. Bom dia. Sou Madureira? Madureira. Você via através do anúncio? Isso mesmo. Muito prazer. Meu nome é Creuza. Creuza. Eu vim pra ver você ser o campeão. Seu pai é seu campeão. Eu sei que você vai. Deus queira que sim. Eu acho que eu vou ter que te agradecer o resto da minha vida, né? Eu olho pra minha vida, olho pro meu filho. A única coisa que eu consigo pensar é em te agradecer. Obrigada, Tião. Obrigada. Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Algumas histórias se resolvem em muitos dias Outras em muitos anos Outras E muitas vidas Você que já não diz pra mim E assim é a história de Tião e Sol Que eu preciso ouvir Você que até hoje Eu Não esqueci Boa sorte Boa sorte Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está no manapuraco de rodeiro do mundo Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Campeão de Barretos! Obrigado.